Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir o anúncio do Ministério da Educação sobre mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, além de mudanças também feitas em uma proposta de consulta pública. Vamos ver como foi. Hoje a gente divulga a agenda e calendário do Enem 2017. Temos algumas novidades, eu creio que interessantes, e que irão ao encontro do desejo da grande maioria do público, principalmente dos jovens brasileiros. A gente, como se sabe, promoveu uma consulta pública nacional, no site do MEC barra INEP, onde a gente teve a oportunidade de indagar algumas questões que muitas vezes são colocadas em discussão no debate com relação ao Enem, e extraímos, a partir dessa consulta pública, respostas interessantes, algumas surpreendentes, pelo menos para mim, e que nos ajudam essas respostas a definir a agenda com relação ao aprimoramento do Enem. É um exame que pode-se dizer que é um patrimônio hoje dos jovens do Brasil, que acessam e desejam acessar a universidade, via SISU, no caso das universidades federais e públicas, e também é uma referência importante, um exame que muitas vezes é utilizado com relação a políticas públicas como fiéis, dentre outras, de acesso a ensino superior privado no Brasil. Então, eu quero aqui cumprimentar a equipe da professora Marinês Finney, que compõe o INEP, que é o órgão que tem a missão nobre de promover a aplicação do exame nacionalmente, e que, historicamente, realiza isso com muita competência técnica, qualificação e dedicação dos seus servidores. Eu quero aqui, inclusive, ressaltar a presença de muitos servidores do INEP, alguns, pelo menos, que representam essa casa tão importante para a educação do nosso país. Agradecendo a eles e elas, principalmente, eu quero aqui passar a palavra para a professora Marinês, para que ela faça uma exposição e, na sequência, tanto ela como a minha pessoa, nós ficaremos à disposição de todos para indagações e questionamentos. Então, com a palavra, a professora Marinês Finney. Bom dia a todos. Obrigada, ministro, pela referência à nossa equipe do INEP, que é extremamente valorosa e trabalha incessantemente para oferecer bons resultados para a sociedade brasileira. Como o ministro mencionou, o Enem, nós promovemos este ano uma consulta pública em torno de algumas questões mais estruturais e tivemos mais de 600 mil participantes na consulta que nos forneceram alguns subsídios muito importantes. O primeiro deles era em relação ao número de dias em que o Enem será realizado, deveria ser realizado. E nós oferecemos a possibilidade, desde então, de realizarmos o Enem num único dia ou em dois dias. E a maioria dos jovens, dos participantes da consulta, optou, então, por dois dias no formato atual. Vocês sabem, nós faríamos até 2016 o exame num sábado e domingo. Pode passar. Isso, por dois dias. Isso. Não, por dois dias. Dois dias. Inicialmente, nós perguntamos um dia ou dois. A maioria respondeu dois. Isso. Aí nós... Vai. Vai. Vai, já podem receber. Se quiser mudar, dá para mudar essa tela aí. Pode ir um pouquinho mais para trás. Dá para apundar, não é para puxar. Ela gira? Vira, Camilo. Não. É só virar a cadeira também, não é, gente? Pode girar isso aqui para lá, por favor. Gira a cadeira, que é mais fácil, ministro. É. Ali, ó, é só girar a cadeira, é mais fácil. É só girar a cadeira, gente. O que é isso? Agora, você olha aqui, hein? Não estou vendo. Agora, a senhora faz o avô de olhar aqui, tá? Volte sentar direito e olha aqui, tá? Mas tudo bem, está aqui a tela, certo? Bom, aí, continuando a nossa pesquisa, já ligou ou não? Ainda não? Pronto. Pronto. Continuando a nossa pesquisa, a outra pergunta era, em caso do exame continuar sendo aplicado nos dois dias, qual será o formato que deveria ser, então, aplicado? E aí, a grande maioria, de novo, opta por dois dias separados. Então, vejo vocês, dois domingos seguidos, um domingo e uma segunda-feira, ou sábado e domingo, no formato atual, foram as opções oferecidas. E dois domingos seguidos ganha, então, a preferência dos participantes da consulta. Pode passar, Alexandre. E aí, a grande surpresa é que o ministro se referiu. Nós perguntamos aos jovens participantes se eles preferiam fazer o Enem no computador ou ainda no papel. E, para a nossa surpresa, a esmagadora maioria não quer a prova no computador. Nós achamos e afirmamos, muitas vezes, a crença de que a cultura digital já está entranhada na sociedade e na juventude, mas, para a nossa surpresa, a maioria prefere não fazer provas no computador. Pode passar. Bom, então, os principais avanços, considerando essa consulta feita, e também a análise da experiência, dos resultados e das estruturas aplicadas anteriormente na operacionalização, nos levam, então, a apresentar os seguintes avanços para 2017. Bom, então, nós ficamos com dois domingos consecutivos, a primeira prova no dia 5 e a segunda prova no dia 12 de novembro. Pode passar, Alexandre. A publicação do edital, então, até o dia 10 de abril, nós publicaremos o edital do exame e o período de inscrição continuará sendo no mês de maio, no período de 8 a 19. Pois não, Alexandre. Como os senhores sabem, no ano anterior, o Enem era usado para certificação de nível médio de ensino, para aqueles que têm 18 anos ou mais. E ele não foi adequado, nunca foi adequado para fazer certificação de nível de ensino. Em 2000, o INEP, por determinação do Ministério da Educação, criou um exame chamado Enseja, que é o Exame Nacional da Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que deu, inclusive, muita inspiração para o Enem atual, mas ele deixou de ser aplicado na sua especificidade. Então, ele volta agora a ser oferecido, não só para os jovens e adultos com mais de 18 anos, mas para aqueles que, com mais de 16, ainda não terminaram o ensino fundamental. Então, nós aplicaremos, ofereceremos esta referência de qualidade para certificação de nível de ensino, fundamental e médio, em parceria com as secretarias municipais e estaduais de educação, que já foram devidamente consultadas pelas equipes técnicas do INEP. Então, nós vamos oferecer este jame para os jovens adultos de todo o Brasil, aqueles que se submetem à educação de jovens e adultos, que perderam a escolaridade na idade certa e que têm, pela legislação, o direito, mesmo de não ter frequentado nenhum curso, realizar exames. Porque a certificação de EJA se faz nas duas modalidades, em cursos e exames. Os cursos têm uma duração menor do que os cursos regulares e eles próprios certificam. E existe, na perspectiva da lei, a possibilidade da certificação por exames. Para isso que o ENSEJA foi criado e é para isso que ele será utilizado, portanto. Isso, é exatamente o supletivo. Então, você pode certificar por curso, o curso mesmo certifica, ou por exames sem nenhum curso anterior. Mas, por que as cursores estão falando aqui? Vão ser dois exames, então, no mesmo dia? Não, não, não. O EJA já será oferecido em outro período, muito antes do ENEM. É porque o ENEM não é o exame adequado. Vocês verão aí o número de inscritos que buscam a certificação e o percentual mínimo que consegue, exatamente porque não é o exame adequado. Então, esse número é que nos chamou a atenção e que levou o ministro, então, a tomar a iniciativa de propor também um exame para essa população adequado a ela, para que ela possa interagir melhor e demonstrar aquilo que sabe. O ENEM não mais certificará nível de ensino. Nós ofereceremos um exame próprio com dupla certificação, até para o ensino fundamental e também para o ensino médio. E com mais de 16 anos? Fundamental com 16, médio, acima de 18. Pois não. Bom, em relação aos sabatistas, é outra iniciativa que foi possível tomar para contemplar essa população dos sabatistas, que envolvem algumas religiões, que guardam o sábado. Os senhores sabem que, nas etapas anteriores, nos anos anteriores, eles ficavam absolutamente presos numa sala no sábado. Isso incomodou o ministro. Ele fazia várias vezes eu repetir isso no ano passado, porque ele quase não acreditava. E eu dizia, de fato, nós confinamos os meninos numa sala. Mas eles ficam esperando até o pôr do sol para poder realizar a mesma prova. Então, felizmente, com essa atitude, nós podemos aceitar e dar a essa população toda a dignidade que eles merecem. Então, faremos a prova em dois domingos separados e os sabatistas não mais ficarão confinados numa sala para fazer o exame, certo? Pois não, Alexandre, vamos lá. A outra questão também, gente, é em relação ao atendimento especializado. Eu não sei se os senhores viram, colegas de vocês, blogueiros etc. que têm uma instrução para que os alunos consigam facilmente uma hora a mais para a realização da prova, apresentando, então, um requisito vinculado a várias doenças. Por exemplo, quem tem diabetes, quem tem problema de tiroides, enfim, pede uma hora a mais de prova. E até 2016, nós não tínhamos... Olhem para vocês verem o número de solicitações. Mas nós não tínhamos um controle do documento comprobatório antes da elaboração, antes do dia do exame. O aluno, no momento da prova, solicitava esse atendimento especializado. Agora, não. Nós queremos que haja uma inserção desse documento que motive essa solicitação de atendimento já no ato da inscrição. Então, a nossa inscrição abrigará a possibilidade do aluno requisitar de maneira correta, acrescentando o atestado da sua necessidade para poder ser atendido. Todos eles são atendidos. Todos eles são no mesmo dia, com prova especial, com atendimento especial. Não, o pedido de atendimento especial, com uma hora a mais. Só. Não, o atendimento para os portadores de visão subnormal. Todos esses especializados pedem antes, até para a gente poder preparar as provas para eles. Eu digo de uma série de outras doenças que eram alegadas e que se apresentavam com a necessidade de uma hora a mais de prova. E essas pessoas têm que fazer um dia da prova. Isso. E agora farão no ato da inscrição. No ato da inscrição. Pois não, Alexandre? Bom, em relação à gratuidade, como os senhores sabem, nós estamos apurando, então, um pouco melhor essa declaração, que era feita de maneira autodeclarada. E nós não tínhamos a verificação de conformidade dessa informação. Como os senhores sabem, nós temos uma lei e um decreto que garante a gratuidade para os concluintes do ensino médio de escola pública, desde que tenham frequentado os três anos do ensino médio em escola pública. E a concessão deste benefício era mediante autodeclaração. A partir deste ano, nós, então, vamos usar o CAD, que é o Cadastro Único, vocês sabem, mediante a solicitação do número NIS, que é o Número de Identificação desse Cadastro Social. O sistema de inscrição que nós aprimoramos, ele próprio permitirá a busca deste número por parte do candidato. Em excepcional condição, o participante pode declarar o atendimento desse requisito, que será confirmado, será verificado. E, no caso desta condição não ser confirmada, o candidato, então, vai perder os benefícios concedidos pelo Enem, pela inscrição do Enem, a qualquer momento da sua utilização. Ele poderá, inclusive, já estar inscrito lá no SISU. E, se comprovada a inveracidade das suas informações, ele poderá perder esses benefícios. Estamos quase aportando... Na portaria vai estar citado. Estão pedindo para você falar no microfone. É, pois não. Vamos lá, Alexandre. Pois não, Alexandre. Bom, em relação aos resultados, como os senhores sabem, nós vamos fazer, então, o resultado por área de conhecimento, como era o ano passado, portanto, as quatro notas. O resultado individual para cada participante. Faremos, novamente, a base consolidada para o SISU, ProUni e Fies. E a outra novidade é que nós não teremos o Enem por escola. Como os senhores sabem, esta é uma reivindicação antiga de especialistas e da população, porque o Enem não foi criado para fazer a avaliação da escola. Ele é uma avaliação do desempenho do estudante, que é um dos indicadores de qualidade da escola, mas ele não pode representar a qualidade da escola. Então, nós não faremos o boletim por escola neste ano. Pode passar, Alexandre. Bom, a ausência. Veja bem, o participante que obtiver a isenção do pagamento da taxa de inscrição e não comparecer no exame vai perder ou perdia o benefício da gratuidade, a não ser que ele justificasse a ausência para garantir novamente por meio de autodeclaração. Desta vez, nós estamos dizendo que ele vai obter a gratuidade nesta edição. E, se ele faltar e não apresentar uma justificativa, um atestado médico ou comprobatório robusto, que impossibilitasse o seu comparecimento, ele perde a gratuidade na etapa seguinte. E o senhor sabe que nós tivemos, no ano passado, uma massa enorme de alunos, mais de um milhão, que fizeram inscrição e sequer se beneficiaram da gratuidade e sequer consultaram no aplicativo local de suas provas. Então, o INEP e o Ministério da Educação imprimem a prova, contrata o transporte, aluga a sala e, simplesmente, essas pessoas não vão. Então, em uma medida de responsabilidade com gasto público, nós tomamos essa iniciativa. É lógico que ela não tem reflexo passado, mas, a partir de 2017, nós imaginamos que as pessoas possam ser um pouco mais responsáveis em relação à obtenção desse benefício. Pode passar, por favor. Em relação à segurança, nós conseguimos também que a nossa gráfica contratada pudesse personalizar as provas. Ou seja, nós teremos a prova com a identificação do aluno e o seu número de inscrição. E a sua folha de respostas também. Então, ele não mais terá que escrever, transcrever na folha de respostas a cor da sua prova, embora a gente tenha, de novo, a prova de quatro cores por causa do modelo de distribuição das questões. Mas o aluno não mais terá esse trabalho, que poderia, talvez, gerar uma espécie de confusão, mas ele já terá o seu cartão, o seu cartão de resultados, inclusive, encartado dentro da sua própria prova. E os dois terão a identificação personalizada. Pois não? Pronto? Muito bem. Então, muito obrigada. Com a palavra o seu ministro para os esclarecimentos. Bom, gente, eu acho que está aí bem direto e objetivo, bem apresentado pela professora Maria Inês. Quero agradecer mais uma vez a participação dela e a liderança no INEP. mostrando que o Enem evolui e atende às demandas, inclusive, daqueles que têm expectativa com relação à prova neste ano de 2017. E a gente vai continuar buscando segurança e transparência e qualidade na aplicação desse exame para que os estudantes do Brasil tenham, de fato, um Enem cada vez melhor. E eu acredito que as mudanças que foram introduzidas, elas simbolizam e vão ao encontro, justamente, desta nossa missão. Inclusive, especificamente, ressaltar a solução para os dois domingos, que, de um modo geral, atenderá à questão dos jovens que se sentem muito cansados por uma maratona de dois exames, um sábado e outro no domingo, que são exaustivos e realmente demandam uma concentração enorme e que eles terão agora um espaço de uma semana, de um domingo para o outro, para descansarem e se recuperarem para que possam se submeter ao segundo exame. E, ao mesmo tempo, se resolve uma demanda histórica dos sabatistas, as religiões que guardam o sábado, que viviam uma situação desumana, já que os jovens eram trancafiados e ficavam isolados, impedidos de circular e, naturalmente, desgastando emocionalmente para a aplicação da própria prova que eles fariam em um horário mais tarde, como ocorreu ao longo dos últimos anos. Então, acho que são questões relevantes. E eu queria, inclusive, destacar, para finalizar, um último aspecto que foi dito pela professora Maria Inês, que, de respeito à questão do ranking das escolas, que, normalmente, é sempre utilizado como mecanismo de propaganda, de colégios, escolas e cursinhos, etc., no Brasil como um todo. E eu creio que não é missão do Estado brasileiro atribuir ranking que é elaborado com relação a critérios que, na verdade, não tem uma base científica que possa definir uma hierarquia do ponto de vista de qualidade das escolas e unidades de educação do Brasil no nível médio em termos nacionais. E isso produzir um desserviço e uma desinformação. Então, nós não vamos transformar o INEP, o ENEM, num instrumento de propaganda falsa para que a gente possa ter uma avaliação inadequada por parte de jovens e pais por todo o país. Então, eu acho que é um passo importante. Eu já li alguns artigos de especialistas e educadores preocupados com o uso desse tipo de ranking. E, a partir de 2017, ele não mais existirá. A gente vai promover o Saeb na aplicação por unidade escolar e, consequentemente, o Saeb, sim, tem a característica técnica adequada. A professora se esqueceu, mas eu estou lembrando ela. Não era você falar isso hoje. Mas eu já estou antecipando. que vai permitir essa avaliação unidade por unidade do Brasil no ensino médio. Com o IDEB por escola. Com o IDEB por escola. No ensino médio. No ensino médio. Bom, era isso que eu queria dizer e colocar a disposição, me colocar à disposição e a professora também para qualquer indagação. Bom dia, ministro. Renato Souza, do Correio Brasiliense. Eu queria entender como vai funcionar essa questão da gratuidade, do cadastro único. Mesmo estudantes que estão concluindo o ensino médio agora em 2017 vão ter que estar inscritos no cadastro único para conseguir a gratuidade. Como vai funcionar essa inscrição? O estudante que vai ter que procurar por conta própria ou vai ter alguma facilitação do MEC? Na verdade, o cadastro único é utilizado como mecanismo de apoio do governo, até porque esse cadastro serve como centro de informação das pessoas mais pobres do Brasil que demandam políticas públicas, mas que devem alimentar e naturalmente cruzar com os dados de inscrição do próprio estudante que se qualifica para ter o benefício da gratuidade. Não é condição única, mas é uma condição importante para definir alguém que deve ter direito à gratuidade. O que a gente deve combater, evidentemente, é a fraude, é o uso indevido de uma gratuidade por parte de pessoas que, a rigor, têm renda elevada e que não deveriam se utilizar desse mecanismo, que é um mecanismo destinado aos mais pobres do Brasil. Apenas... Que estão na escola pública, né, ministro? E que não estão na escola pública, exatamente. Então, é um mecanismo mais de controle. E todos sabem que você fornecer informação falsa pressupõe até um cometimento de crime. Ninguém pode estar se atribuindo uma característica que não é efetivamente aquela que está de acordo com a norma legal que estabelece as condições de gratuidade expressas na lei, na legislação e que nós vamos confrontar, inclusive, com o cadastro único para evitar esse tipo de uso indevido por parte de qualquer cidadão que queira fazer o Enem em condições de gratuidade. Ministro Zileide Silva, TV Globo, primeiro, se os senhores conseguiram analisar essas respostas com relação ao não uso do computador. Eu acho surpreendente essa molecada, esses jovens todos e 70% simplesmente rejeitar o uso do computador. E, segundo os principais vestibulares do país, principalmente o da FUVEST, que é o principal do país, não tem esse intervalo. Então, você realiza as provas na sequência, acho que começa sempre no sábado, se não me engano, no domingo e vai na sequência até concluir. Por que... O da FUVEST? Não, desculpe. O da FUVEST tem um mês de separação entre a primeira fase e a segunda. Sim, entre a primeira fase e a segunda, mas as provas da primeira fase no único dia... Então, desculpe, já retiro essa pergunta porque eu fiquei na dúvida de por que um domingo e depois mais uma semana e no outro. Mas, então, com relação ao computador. Bom, com relação ao computador, de fato, é uma surpresa para mim e eu acho que para muitos. Eu imaginava, pessoalmente, que a maioria indicaria preferência para uma prova aplicada no computador, usando o computador como um mecanismo para a aplicação da prova e os alunos poderem realizar via computador, mas, infelizmente, esse foi o quadro que saiu da enquete, da chamada e da pesquisa, da consulta pública, melhor dizendo. E aí, realmente, contradiz um pouco, o bastante, a própria tendência do jovem, que ele é o mais conectado, o mais ligado às novas tecnologias. O que é que eu posso interpretar dessa resposta com relação ao uso do computador? De um lado, há sempre o receio com relação à segurança, pelo menos nas conversas menos formais, em contatos com jovens, de que o computador poderia ser um instrumento mais frágil do ponto de vista de segurança, facilitando fraudes e uso indevido, vírus, etc. Há sempre um temor, porque os computadores, normalmente, eles não são imunes a essas tentativas de uso indevido das novas tecnologias. E, de outra parte, também o medo com relação ao novo, que ele é meio que humano. O ser humano, ele gosta de inovação de um lado e, ao mesmo tempo, ele é muito conservador. Ele não quer ousar dar um passo adiante com relação às novas tecnologias. Eu, sinceramente, como gestor público, como ministro da Educação, entendo que, mesmo tendo tido uma situação majoritária contra o uso do computador, é algo inevitável. Eu não sei definir em quanto tempo isso vai ocorrer, em quantos anos, em quanto tempo a gente vai poder promover essa mudança, mas ela vai ocorrer. Se a gente levar em consideração a evolução das novas tecnologias e o uso do computador cada vez mais presente na vida das pessoas e dos jovens, em particular, evidentemente que o computador estará presente em algum momento nas provas do Enem. se me permite, eu gostaria só de reforçar um pouquinho a sua resposta para o nosso colega lá do Correio Brasilense, que é o seguinte, a gratuidade continuará sendo concedida a todos os concluintes do ensino médio das escolas públicas. Além disso, nós temos o decreto 12.799 de 2013, que permite a gratuidade àqueles que frequentaram a escola pública durante três anos e em cuja família a renda per capita é de três salários mínimos. Então, essa lei existe e ainda está em vigor. E, por fim, estão os cadastrados no Cade Único, que é esse acréscimo que esta edição está trazendo. Portanto, os concluintes do ensino médio na escola pública continuarão merecendo a gratuidade. Ministro. Cade Único. Isso. Exatamente. Ministro. Bom dia. Daniel Soares da Rádio Nacional. Eu queria te chamar uma dúvida em relação à gratuidade. O Ministério tem uma expectativa de quanto deve ser economizado com essa fiscalização maior, por assim dizer? Não. Não há expectativa com relação a qual economia que a gente possa gerar, o incremento de receita. tendo em vista a adoção de critérios mais definidos com relação ao uso da chamada gratuidade. O que nós queremos e desejamos é tão somente que a gratuidade, que é um benefício para as pessoas mais pobres, seja utilizada pelas pessoas que, de fato, necessitam da gratuidade. E que ninguém que, porventura, tenha uma faixa de renda divergente divergente ou diferente, superior àquele patamar mínimo requerido de acordo com a legislação, faça uso. Porque, na prática, quando alguém que tem uma renda elevada se utiliza de uma gratuidade, está penalizando justamente os mais pobres. Eu acho que o Brasil tem que aprender a conviver com a realidade onde as políticas públicas de promoção de equidade e de acesso, tendo em vista acesso a partir de uma inscrição como essa, sejam dirigidas justamente às pessoas mais pobres e que merecem esse tipo de tratamento diferenciado por parte do Estado. Oi, Renata, Jornal Globo. Eu queria insistir na pergunta só para ficar bem claro. Então, os concluintes do ensino médio que fizeram os três anos do ensino médio na escola pública já tinham a gratuidade e continuam tendo. Esses estudantes não precisam necessariamente estarem inscritos no cadastro único. Não, concluintes do terceiro ano do ensino médio que estão na escola pública têm a gratuidade. Têm a gratuidade, independentemente da família estar ou não no cadastro único. Isso. Essa continua sendo. A novidade agora é que as pessoas que estão no cadastro único, se a família estiver, não importa a idade, enfim, essa passa a ter acesso à gratuidade. Ele não é aluno regular do terceiro ano do médio da escola pública ou foi. Ele precisa apresentar o cadastro único. Ele não está na escola. Entendi. Ele não é na escola pública, não precisa mostrar o documento. Não. Isso. Não é. De repente, é uma família que é um cadastro único, mas é uma família que, de repente, o menino tem uma dose de tudo. Ele, sim, é um cadastro único. Isso. Isso mesmo. Ou ele parou de estudar e concluiu o ensino médio e vai fazer um Enem agora, por exemplo. Isso. Bom dia. Bom dia. Leandro de Souza, TV CNT. A professora Marines falou que, na questão da gratuidade, o aluno que foi comprovado a não veracidade da informação prestada, e aí usou um condicional, poderá ser excluído do processo do Enem. Eu pergunto se ele poderá ou ele será e, na hipótese, por exemplo, de essa comprovação ocorrer após o ingresso deste aluno na universidade pública por meio do SISU, será anulada a matrícula desse aluno? Seguramente, não é? Veja, a mesma coisa a gente faz hoje com a comprovação de fraude que demora muito o processo, etc. Ela pode se estender esse processo, mas o benefício do Enem não é permanente nesse caso. Entendeu? A comprovação excluída não poderá e será excluída. Isso. Aqui, Natália, da Folha de São Paulo. Tenho uma dúvida nessa questão das mudanças, da prova personalizada. Eu queria entender se isso pode, talvez, até aumentar um pouco a segurança da prova, porque houve questionamentos no ano passado sobre suspeitas de vazamento em mais de um Estado. Eu queria saber se isso pode interferir também. Não, na verdade, isso aumenta a segurança da prova, porque, se vazar a sua prova e ela for fotografada, nós vamos saber que foi a sua que vazou. Está certo? Eu acho que a personalização, ela aumenta a segurança para o candidato, facilita um pouco, porque antes ele tinha que transcrever na Folha de Resposta a cor da prova que ele estava fazendo. Agora, as duas estarão identificadas com o nome e o número de inscrição e a Folha de Resposta já virá encartada no caderno de questões. Então, isso aumenta demais a segurança para o candidato. A situação que aconteceu no ano passado, doutora Marindez, motivou também essa mudança? Eu acho que um conjunto de análises que foram feitas e que cada vez se aprimora, permite aprimorar mais a operacionalização, eu creio que sim. Esse é um fator que amplia a segurança. Também temos só mais uma dúvida. Essa questão dos custos. Eu lembro que o MEC queria fazer mudanças no Enem justamente também para reduzir os custos. A ideia do computador era isso. O fato de agora ser em dois domingos, você já tem uma estimativa, o ministro falou que não tem uma estimativa de economia, mas tem já uma estimativa de aumento de custos, talvez? Então, veja, nós temos uma análise bastante acurada que fizeram... Ô, ministro, desculpa, você quer responder? Desculpa, como eu estou olhando para ela, está olhando para mim? Por favor, fale. Pode falar. Eu não gosto de ser deselegante assim com você. Ladies first. Mas é o seguinte, na análise de custos que nós fizemos para apresentar para o ministro, veja bem, nós temos custos relativos a dois dias de aplicação. E, além disso, nós temos o custo de um período complementar, no noturno, que era o caso da aplicação para os sabatistas. Agora, nós continuaremos sendo dois dias de aplicação. Portanto, com os ajustes à operacionalização, não será este o fator que vai aumentar ou não o custo da prova. Certo? Basicamente, é isso. Nossa missão é fazer a prova com, pelo menos, o mesmo custo. Isso. Mantido o quadro do ano passado. esse objetivo, ele está sendo recomendado ao INEP para que a gente possa, naturalmente, gerar economia para o setor público na aplicação do ENEM. E o que a professora falou sobre a questão da segurança é algo muito importante. A cada ano, a gente tem sempre agregado alguma novidade a mais do ponto de vista de mecanismo de segurança. É quase que impossível você ter 100% de segurança num exame que envolve 8 milhões e meio de estudantes. Mas, a busca nossa é sempre vedar qualquer chance ou inviabilizar qualquer chance de fraude. E essa inovação da prova identificada nominalmente, individualmente por cada participante, evidentemente, constituirá uma novidade que vai nessa direção. Não sei se custo efetivo, custo para a prova não creio que agregue algo relevante, é insignificante. É mais aspecto de segurança e logística, porque cada estudante dentro de cada sala de aula, de cada local de aplicação, terá a sua prova numa logística envolvendo milhões e milhões de jovens e de estudantes, no dia da aplicação, o seu nome identificado com a sua prova lá. Não é uma coisa simples, só alta tecnologia e muito sistema que permite uma coisa como essa. Mariana, da Agência Brasil, ainda na questão de custos, o senhor falou que a gente ainda não tem, então, qual vai ser a nova taxa do Enem? Tem, pelo menos, como adiantar, se a gente tiver que ter um aumento, até devido a todos os reajustes econômicos? Não, ainda não, ainda não. A gente deve fazer avaliação com relação ao IPCA, mas é algo técnico que o Inep cuidará até a publicação do edital que está previsto para... 10 de... Até o dia 10 de abril essa definição ocorrerá e o Inep comunicará. Em relação ao exame em si, vai ter alguma alteração no número de questões, na ordem das provas mesmo de aplicação, redação muda de dia, vocês vão fazer alguma mudança nesse sentido? Também atendendo um pouco as questões abertas lá da consulta, nós trouxemos a redação para o primeiro dia de aplicação da prova. Então, faremos uma aplicação um pouco mais amigável com língua portuguesa, redação e ciências humanas no primeiro dia e no segundo domingo matemática e ciências da natureza. Agora, em relação à formatação do exame, os senhores sabem, já me ouviram falar que gostaria muito de aprimorar essa formatação, mas nós estamos acompanhando com muito empenho e muita satisfação a própria organização da Base Curricular Nacional do Ensino Médio. Já tivemos aí uma primeira diretriz com a reforma transformada em lei do ensino médio e, assim que esses estudos estiverem consolidados, nós faremos a proporção, a proposta para 2018. 5 horas e meia no primeiro dia e 4 horas e meia no segundo. Era no segundo, agora passa para o primeiro. Não, mais ainda, redação, língua portuguesa e ciências humanas, ou seja, no primeiro dia, no primeiro domingo, e no segundo, matemática e língua portuguesa, e ciências da natureza. Mas português, redação, elas sempre eram no mesmo dia, não? Não, ela era misturada e os alunos reclamavam que se cansavam muito, porque tinham a redação com a matemática junto. Eu tenho uma pergunta que foge um pouquinho das mudanças, em relação, a gente estava falando da questão da segurança da prova. Só pedi uma licença a você para falar sobre essa questão da data da aplicação da prova, porque, historicamente, eu queria lembrar isso e talvez nem todos estejam atentos a esse aspecto, a prova se aplicava até o final de outubro, no ano não eleitoral, como esse ano de 2017. E, no ano de eleições gerais ou municipais, você aplicava a prova no primeiro final de semana de novembro. Então, a gente mobilizou muito fortemente o INEP no sentido de que a gente retardasse pelo menos uma semana. Então, a primeira vez que ocorrerá a aplicação da prova no ano não eleitoral, no primeiro final de semana de novembro, porque há uma grande reclamação por parte de estudantes que veem o calendário escolar muito espremido para que eles possam ter todo o conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Então, esse é um fato importante que deve ser destacado. E o segundo aspecto é que a decisão de trazermos a redação para o primeiro domingo, no caso, da aplicação, tem uma lógica também com relação à tranquilidade na avaliação das redações. Então, como a gente tem aí uma estrutura muito grande de correção das redações, a gente fica com mais espaço para que os que estão avaliando a qualidade das redações e dando nota, evidentemente, tenham mais tempo sem a pressão para que concluam a tempo de não atrapalharem o calendário do Sisu e de todo o calendário subsequente de divulgação do resultado do Enem. Então, são dois aspectos relevantes. Primeiro, a questão da prova em novembro que ocorrerá pela primeira vez no ano não eleitoral. E segundo, tendo mais tempo, garantindo mais tempo para a correção para aqueles que farão análise das redações. Por favor, desculpa. Obrigada, ministro. Em relação à questão da segurança da prova, agora o caderno vai ser personalizado. Queria lembrar o que aconteceu no Sisu que o Ministério da Educação até entrou em contato com a Polícia Federal. Teve aluno que disse que teve a senha do Sisu hackeada. A gente já tem uma resposta do que é que aconteceu a respeito disso? Algum resultado? A Polícia Federal já deu alguma resposta, ministro? Não, não, infelizmente não. Nós comunicamos à Polícia Federal e pedimos abertura de inquérito. As providências foram adotadas pela Polícia Federal. Nós estamos aguardando resposta. E, naturalmente, a conclusão do inquérito arrigou. Boa parte das informações que foram divulgadas não significaram invasão do sistema do Ministério da Educação. A gente tem a comprovação até pelos dados levantados pelo próprio sistema do Inep e o banco de dados que compõe o Sisu aqui no MEC que não houve invasão do sistema do MEC. Agora, tentativa de fraude, infelizmente, é algo que está presente, infelizmente, na mente de algumas pessoas que querem se utilizar de atos ilícitos e ilegais para tentar tumultuar ou burlar um exame como esse. A gente vai lutar sempre para combater esse tipo de prática ilegal e inaceitável. Ok? Ok, gente. Obrigado. Só mais uma pergunta aqui, ministro. Bom dia. Galton Serra, repórter do SBT. Duas dúvidas. Quanto vai ser o custo? Você já tem o custo total do exame em 2017? E uma outra dúvida sobre o atendimento especializado, porque agora é no ato da inscrição que a pessoa tem que mencionar se vai precisar ou não. A inscrição é em maio e a prova é em novembro. Se acontecer algo nesse período, a pessoa pode pedir? Existe essa brecha? Ou foi na inscrição, passou, não tem... Pode acontecer algo com o candidato, por exemplo? Existiria essa brecha, por exemplo? Pode pedir. Pode solicitar. Pode. E com relação aos custos, a gente só vai ter mais adiante, fechando os contratos. Vamos trabalhar para reduzir custo ou, pelo menos, no máximo, manter os custos atuais. tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti